Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado, link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundiup, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial aqui de SM22 aqui Agora vamos falar de tática né mano Eu joguei aí a minha saga com o Manchester United em live né A tática que é do Gustavo né mano, o Gustavo aí que é um parceiro nosso aí no Discord né Tanto meu como do Mr. Costa aí né mano Ele criou uma tática muito interessante, aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui como funciona Vamos aqui em tática aqui A gente já vai dar uma olhada A tática é um famoso 4-2-3-1-B né mano É... Os quatro zagueiros né, o goleiro Dois volante né É... Um, bem dizer, um ponta né Um ponta, um ponta esquerdo, ponta direita Um cara que joga pelo meio armando E um centroavante né No caso O que modifica aqui um pouco é as funções táticas né mano É... As funções táticas Os volante, um joga de médio costa a costa No caso aqui o meu tá os dois médio costa a costa Mais um é médio costa a costa e o outro é médio compatível né Aí aqui na ponta Pode ser tanto avançado lateral como extremo né Mas se você preferir pode colocar como extremo também E... Aqui no lugar do... Bruno Fernandes é organizador de jogo Aqui no finalizador Você pode colocar como... Como referência Ou pode deixar como finalizador Como eu deixei o Cristiano Ronaldo né Essa aqui é a tática Agora eu vou mostrar aqui como é que funciona né Ela aqui, vamos dar uma olhada Aqui em geral Você deixa amplitidão normal Mentalidade meio ofensivo Ritmo rápido Criatividade aventureiro né No ataque Você pode deixar variado Por ambos os flancos né Os ataques né Os avançados Rematar sempre que possível E jogo... Jogo amplo Jogar por cruzamento Beleza E na defesa você coloca pressão todo o campo Desarme duro Linhas defensiva Out Beleza Deixa eu voltar aqui na tática Lembrando galera Que aí Varia Um pouco aí né Sua O seu nível né O seu nível como técnico aí né Eu tô em elite já né A química também Ajuda bastante aí né O time fica Bem entrosado né Eu tô em 99 de química né Eu nessa saga aqui Eu só contratei um jogador Que foi o Lorente Como vocês podem ver Eu só contratei o Lorente Eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouco da Dos jogos né O calendário Como é que foi O resultado A gente tá na final da Champions Que a gente vai enfrentar o Liverpool né Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aí Esse jogo contra o Liverpool né Esse vídeo que eu tô gravando agora Eu tô ao vivo né Eu tava ao vivo na No YouTube né Tá aqui os jogos né Como vocês podem ver Vários resultados interessantes aí Muitos números de vitórias aí Enfrentamos o Real Madrid Vencemos por 5x0 Empatamos alguns jogos Vou mostrar aqui como é que ficou O campeonato O campeonato da Premier League né Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui ó Fizemos 38 jogos Vencemos 30 Empatamos 6 E perdemos 2 Entendeu? Fomos campeões aí com 96 pontos Ganhos né Na frente do Liverpool Aí que fez 79 Conquistamos a Premier League Conquistamos também Eu vou mostrar aqui agora Pelo treinador Que é melhor Conquistamos também aqui a Mostrar aqui o troféu Conquistamos aqui também a Copa da Liga né Conquistamos a Copa da Liga E conquistamos também a FA Cup Tivemos 81% de aproveitamentos aí Números de vitória Números de vitória né Foram 62 jogos 50 partidas vencidas É... 7 empates 5 derrotas né E 3 transferências Conquistados Esse aí foi o nosso Índice com essa tática aí Do Gustavo né mano Foi muito boa Uma bela tática né Até A tática é muito boa E agora eu vou jogar A grande final da Champions League Aí pra vocês verem mano Beleza Vamos tá enfrentando aí o Liverpool né Vamos ver Quem vai se sagrar Campeão da Champions né Que só falta só esse título Pra mim Encerrar essa série Vamos apertar em continuar aqui Vamos tá jogando aí A grande final Não sei onde é esse jogo Vamos Em escolha rápida Beleza Eu vou em partida rápida Beleza galera Tá aí Esse é o time aí Que vai a campo né Vocês podem ver O Lorente era pra ser lateral Mas ele Ele foi pra meio campo né Botei ele pro meio campo Ele tá rendendo mais Vamos em continuar aqui Vamos aqui fechar Vamos avançar Tá aí É Cristiano Ronaldo Verso Salah né E vamos ver quem ganha Que vença o melhor Vamos em partida rápida E vamos ver O que que vai acontecer Beleza Vai começar a partida aí A grande final aí Da Da UEFA Champions League Aí pra Liverpool E Manchester United Começa o jogo aí Vamos ver aí Como é que vai se sair Essa tática aí Contra o time do Lívia Porque é um baita elenco né Vamos lá mano Vamos lá Tô trazendo aí pra vocês aí Em vídeo né É uma final Vamos ver se a gente Será campeão ou não né mano O pessoal aqui do chat O pessoal aqui do chat Tá frenético né Salve salve pra galera Que tá chegando aí Vamos que vamos né Lá vem o Alexander Trazendo a bola pelo meio Vamos lá Vamos ver a jogada dele aí Puxou Perdeu a bola ali pro Pro Pogba O Lorente fez aquele lançamento Padrão Dominou o zagueiro A bola caiu no pé do Robozão E ele guardou né 1x0 aí Aquela tática ali O Cristiano Rolado falou Alô mãe Beleza Vamos aí 13 minutos de jogo 1x0 aí mano A tática é muito boa mesmo mano Vamos dar continuidade aí 16 minutos 17 E vamos continuar mano Vamos dar continuidade aí E lá vem o Liverpool né Lance de perigo pro Liverpool Aí o Salah né Lá vem o Salah Conduzindo bem a bola Cortou um Cortou outro Devolveu ali no No Mané Mané entrou na hora Bateu pro gol Pegou o goleiro Firmino guardou né mano 1x1 O Liverpool empata mano Vamos ver Por enquanto a gente vai Vai empatando aí A grande final da Champions Vambora Vamos dar continuidade aí 24 minutos Espero que Espero que a gente não faça feio né mano Espero que a gente não faça feio Na Champions League aí Já que o Mr. Costa Conquistou a Champions aí né Com Paris Saint Germain né Eu quero conquistar essa Champions Também com o Manchester United né Vamos lá Claro que ele teve Que ele teve Um investimento bem mais alto Que o meu né mano Ele trouxe Lewandowski Ele montou um baita time né mano Ele também O Paris Saint Germain Não tem nem comparação Não tem nem comparação né mano Mas vamos lá Vai terminando o primeiro tempo aí A gente vai empatando Em 1x1 Eu vou manter essa mesma tática Até o final Não vou modificar em nada E vambora Quem ganhar ganhou Então vamo que vamo Vamo lá 52 minutos Vamo lá Manchester United Não vamos pipocar no final Velho Pelo amor de Deus Vambora Vamo lá Eu já fico já nervoso né mano Vamo lá Vamo lá 55 minutos Até agora 1x1 né É mano É clássico né mano Clássico inglês né As duas Uma das duas Das duas maiores equipes aí Da Da Inglaterra né O pênalti inglês é bem complicado É bem difícil de se ganhar né Mas a gente conquistou A gente conquistou aí esse Esse Tão sonhado título aí Pro Manchester United Da Premier League Né E vamo lá 71 minutos Será que vai pros pênaltis mano Haja coração hein Vamo lá Manchester United Vai finalizando bem mais né Mas o Liverpool Tem mais posse de bola A nossa finalização Nosso arremate É 8 né Na baliza Foi 5 Vamo aí Vamo ver Será que vai pros pênaltis mano Vamo ver Quem vai se sagrar O grande campeão hein Da Champions League mano 86 minutos 87 Será que temos lance Será que temos lance Pena Prorrogação mano Não é pênalti não É prorrogação Eita né Vamo aí mano Vamo continuar avançando Vamo bora mano Eu acredito no time aí Do Manchester United Vamo bora Vamo meu Manchester Vamo lá Por enquanto aí Vai dando empate mano 1x1 Ah não mano Vamo lá time Vamo reagir mano 99 minutos aí 100 minutos aí mano Prorrogação mano Eu não esperava uma prorrogação aí Contra o Liverpool Fim de papo Pro primeiro tempo Dá prorroga Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Eu vou matar o mesmo time mano Eu não vou modificar não Vambora Partiu Vamo lá Vamo lá Bora Manchester Ah Seria uma pena a gente Perder nos pênaltis aí mano Será mano Vamo lá 1x1 É mano É jogo difícil né Jogo difícil De duas equipes Gigantescas aí No campeonato No Mundialmente aí né Vamo lá mano Mas a gente tá chutando Até mais que o Que o Liverpool né mano A gente merecia fazer um golzinho aí no final né Pênalti Foi pros pênaltis mano Final da partida Quem será que ganhou mano Quem será que ganhou Ah mano Será Ah velho Eu não acredito não Que meu time perdeu de 3x1 Ah mano Mas Beleza É Perdemos nos pênaltis mano Empatamos em 1x1 mano Em 1x1 aí velho Eu não acredito Mas Tudo bem galera Esse foi mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo novas notificações Passem em nossos canais parceiros E valeu galera Tamo junto E fui Tchau 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 Tchau